De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o índice de reincidência no Brasil é de 70%, cenário que contribui para a superlotação das unidades prisionais. Em Mato Grosso, as penitenciárias abrigam o dobro da capacidade de presos. A garantia da ressocialização e recuperação de sentenciados, atendendo a lei de execução penal, é um dos grandes desafios do sistema de justiça criminal. Sem ressocialização, os números da prática delituosa não baixam. Fomentar a ressocialização dos reeducandos e, consequentemente, reduzir os índices de criminalidade é um dos objetivos estratégicos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso até 2023. Para isso, estão previstas duas macroações. Uma delas é o fomento de parcerias institucionais que viabilizem trabalho e cursos nas unidades penais. A meta é, até 2023, aumentar para 30% o número de reeducandos em cursos e atividades laborais em todo o Estado. Este projeto tem como parceiros a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e o Instituto Ação pela Paz. Nós acreditamos que será extremamente eficiente na recuperação das pessoas privadas de liberdade. Outra iniciativa é a implementação do método APAC, Associação de Proteção de Assistência aos Condenados, transformando unidades prisionais em centros de reintegração social. Realidade em estados como Minas Gerais, as APACs possuem uma metodologia diferenciada do sistema penitenciário comum, buscando a humanização do cumprimento de pena. A valorização humana, ela é o segredo da recuperação. Enquanto os índices de reincidência nacionais giram em torno de 70% a 75%, o índice de reincidência das APACs fica em torno de 15%. As APACs têm cumprido com a sua finalidade, que é proteger a sociedade, recuperar o preso, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. Um protocolo de intenções entre MP, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB e Estado já foi assinado para a criação de uma unidade na comarca de Cuiabá. A expansão da iniciativa para outros municípios matogrossenses também é discutida. Legenda Adriana Zanotto